Surpresa, motherfucker! Deixa um louco nesse rabo. Ai, 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 que beleza, cara! Meus putos, antes de começar a ver a zoeira, desativem o adblock, pra não foder o esquema, e mete aquela dedada no like. Porque se tiver alguém fazendo coisa errada... A gente come já. Fala, meus putos! Seguem a mão pra vocês, é o SMzinho, vamos voltar com a jogatina do Crash Bandicoot. Antes de começar a jogatina, mandaram o pano no cu do cara nervoso, aniversário, antes é mega. Deixa eu só abaixar o bagulho aqui pra ficar bem esplendente. Então, mandaram o pano no cu do Igor Vovô. Opa, não já foi. Mandaram o pano no cu do Alex Cunha, a Careca TV da Etiópia, porco surda, apelido dele mesmo, ele fez aniversário dia 30 de julho, mandaram o pano no cu do Leozinho Boquete. Porque ele falou que quer me mamar, apelido do Dinei de Maceió, é Dinei, é mega. Ele fez aniversário dia 2 de agosto, mandaram o pano no cu do Edwin Aldrin. Vitor, você é meu amigo, você é meu colega, vou fazer com você o que o cavalo fez com a égua, nada disso, me mama, filho da puta. Ele fez aniversário dia 2 de agosto, e um pano no cu da galera nervosa, é mega. Vamos aqui ver se a bosta faz, né? O jeito tem que passar, né? Mandaram o pano no cu dos inscritos, e um toque especial no popoto do Rocker Sky. Essa puta safada que gosta de desmamar, e do Majera, que é viado, apelido do Franklin, mandaram o pano no cu do Negro Playboy, mandaram o pano no cu do André Ludi. Esse não é o destino de merda, que não tem pai nem mãe, apelido do Lurucas, mais conhecido como vovô, mandaram o pano no cu do Márcio Ângelo, mandaram o pano no cu do Boreste, para ele parar de ser lanchado no Dota, e sair dos 3K de MMR, apelido do Márcio Ângelo, mandaram o pano no cu do Rafael Rato da Mestre, mandaram o pano no cu da Sune, que deu o Dio Ciccose, treino a plus gringa, e aqui no Brasil só deu o jogo lixo, apelido do Alexandre Garufo, mandaram o pano no cu do Guinho, esse viado que não dorme, e só quer saber de usar droga e dar para o mob, e dar para o mob, apelido do Felipe, mandaram o pano no cu do Gleidson Ribeiro, e mandaram o pano no cu do Pedro Paulo, caminhoneiro que roda a Bahia, mamando geral, apelido do Gleidson Ribeiro, pano no cu do Galera, tudo com força. Isso é meus pontos, papai, agora tá com o aplicativo, depois eu vou fazer um vídeo sobre esse bagulho aí, né? para vocês ficarem joeiros, né? Deixa eu só ajeitar aqui o bagulho, para a gente começar a putaria. E é isso aí, o aplicativo que tem a notificação do amor, tanto é que eu esqueci de mandar a notificação para a galera dos vídeos da A18 agora, e é isso aí, o aplicativo é uma funcionalidade legal, né? E eu fiz merda, porque eu não quebrei o bagulho, pronto, o nível de bateria agora tá baixa, e é isso aí, vai tomar no cu, no meio do bagulho essa merda vai acabar, eu já sei, mas como eu tô com preguiça de levantar para ir lá no negócio, eu vou aceitar o risco. Opa, calma. Fica bem. Só fica tranquilo. É uma vida, filho. Uma vida é nóis. Só na belezura, só na belezura. Então, já tô meio puto, já, né? Cheguei em casa tarde, saí do trabalho às 5 da tarde, velho. E, tipo, da minha casa para o trabalho, é perto, relativamente perto. Só que o trânsito é uma merda, ou seja... Passei uma hora no trânsito, velho. Tá ligado? O que é nada, no trânsito, que você tá lá, mas... Tipo, não é por causa de nada, é porque o jeito pessoal é burro mesmo. Pronto, foi por aí, velho. Isso dá raiva, tá ligado? Isso dá uma raiva incondicional, pelo menos em mim, né? Foda. Agora, vamos ver como é que vai estar o pulo desse corno. Fudeu, velho. Pô, amigo, eu não vi o negócio, caralho. Mas tá bem, tá bem. Fica só aqui, tranquilo. Deixa só o fogo da mãe Joana baixar ali. Vamos só. Mela mega. Prontamos com quatro vidas, velho. O que de ruim pode acontecer? Nada. Só aqui mesmo, ó. Isso, já a galera fala nos comentários que tem que se ligar na sombra desse veado. Pronto, passei. Acabou, é só isso aqui, velho. Tem que se ligar porque tem essa porra desse negócio aqui. É mocego que nem a peste também. Calma, velho. Foi aqui a parte onde eu parei da última vez. Fudeu, eu tomei no cu. Eu tenho que ter time, velho. É foda. Eu esqueci desse bagulho de time. Agora fudeu, velho. Passei uma vez pra passar de novo. É um drama de vida, calma. Opa, passamos. Passamos. Agora eu tô mestrado, hein? Isso, quando o bagulho subir e estiver baixando, eu fui. Pai foi. Pai entrou. Pai tá doido, velho. É isso mesmo. Vem pra cá. Fica só pulando aqui e ganhando essa porra dessas mangas aí. E já era. Agora eu vou pra onde, velho. Agora é um lugar pra esquerda, velho. Fica tranquilo, viado. Pô, meu irmão. Esse negócio que anda, velho. Mas por que essa face tem que ser assim, meu irmão? Vai tomar no cu, velho. Tem necessidade do negócio. Tem só de comer uma parada, cara do caralho. É, amigo. Quando o cara pula no burugudá, ele já... Vem babona e queixa, hein? Fudeu. Não era pra ter feito isso, arrombado. Beleza, cheguei. Cheguei em um lugar massa, velho. Tipo, um lugar que é uma merda. Porque erro é foda. A câmera tá de lado, velho. De lado ninguém vê nada, meu. Não tem que ser de frente. A perspectiva muda e foda o sentido do barulho, tá ligado? Isso, amigo. Será que eu consigo pegar todas as... Caralho, eu vou perder. Vou dar game over de novo, velho. De novo. Sabia, sabia. É uma merda. É uma sina minha. É não pular direito aqui. Porque eu acho que tá perto. Tá ligado? Eu acho que tá perto. Mas não tá perto. Tá longe ainda, velho. Tipo agora. Eu caio na ponta dessa merda. Isso. Já pula doido aqui. Foda-se. É isso mesmo. Vai tomar no cu. Porque é porra de aperreio. Pelo menos eu progredi, velho. Pelo menos eu progredi de um pouquinho, velho. Não tem aquela... Aquele velho ditado de grã em grão, a galinha enche o cu. E é isso mesmo. Foda-se. Vamos lá. Vamos lá, menino. Vamos lá. Vamos joerar aqui, né? Só não entendi porque ele foi pro... Ele foi pro outro lado, né? Mas tá valendo. Tranquilão, tranquilão. Aqui a fase já é besteira. Aqui é como se a gente já estivesse morando aqui, tá ligado? Calma. Só esquematiza, velho. Só esquematiza, velho. Pronto. É só pegar a nage e botar pra arrombar, velho. Ó pra esse que é esse cara. Esse cara é diferente, baby. E quase que eu caio ali. Quase que eu morria. Faltou pouco. Eu tenho um problema com esse pulo dele que é foda, tá ligado? Ele é um pouquinho diferente. Ainda tem uma pó de um morcego que aparece do nada, aquele viado. Pô, eu quero pegar uma vida a mais aqui, velho. Pô, eu não sei. É porque eu não presto atenção, na verdade, né? Se, tipo, você... Mesmo se quebrar o bagulho sem estar pulando, você ganha todas as maçãs que deveriam... As mangas que você deveria ganhar, tá ligado? Fica calmo, fica calmo. Vem cá, mata a cobra e volta. Isso, amigo, maravilhoso. Caralho, sem morrer. Isso, porra, perfeito. Quero só você aqui, velho. Não tem estreia, não tem estreia. Isso, amigo, quando o cara pega o... Porra, velho. Parece que os caminhos se abrem pra ele, tá ligado? Isso mesmo, vai tomar no cu. Simbora, simbora, velho. Agora fodeu. Aqui é um caralho. Aqui é foda, porque não dá. Eu quero saber a posição que o negócio tá, rapaz. O cara tem que pular no tato. Tem que acertar na cadada aqui. É sem querer. Porque esse viado não consegue dar um pulo, certo? Se fosse uma pomba, ele cair de cu. Certinho. Olha pra isso. Mesma merda aqui. Mesma merda. É a mesma merda. Tá um replay isso aqui. É a mesma bosta. Porra, era o jogo. O jogo deveria ser bonitinho, né? Alegre, fazendinha, todo mundo feliz. Era o jogo sem problema, mas não. Os caras vão e inventam uma merda dessa. Opa, quase que... É isso mesmo. Vai ser foder. Eu caí ali, velho. Eu vou até dar game over agora. Pra não ter irritação daqui a pouco. É isso mesmo. Pula aqui no meio de um mundo e foda-se, velho. Eu queria ter pelo menos uns 50 vidas. Eu poderia gastar fole. Mas pelo menos eu passava dessa porra, desse lugar aqui. Um cara com delay, meu irmão. Vai tomar no cu. Isso, filho. Opa, que delirinho. Um burugudai, zoeiro. Isso mesmo. Ganhamos, ganhamos. Ganhamos. É isso mesmo. Maravilhoso. Vem pra cá. Pula na amizade. Isso. Toca fogo no mundo, filho. E ele não quer pra dar uma porra pra lá do negócio não, assim que cai, não. Só um arrombado. Rapaz, agora pro cara se basear na sombra desse filho de rapariga. Quase, velho. Eu quase fazia merda. Faltou um ponto só. Pro cara fazer uma bosta aqui. Maravilhoso, filho. Então, beleza. Eu quero só fazer um teste aqui, muito doido. Que seria o seguinte. Pra ver se eu quebrando a caixa normal, quantas maçãs ela me dá. Nenhuma. Ela me dá porra nenhuma. Me dá cu. Isso aí, amigo. Aqui é na camaria, velho. Aqui é... Sem rush. Porque se rushar aqui, dá merda, tá ligado? Calma. Deixa o fogo aparecer. Voltar. Essa parte é aqui, velho. Eu não vou nem falar nada pra eu não morrer sem querer. Isso. Essa parte aqui eu consigo ir tranquilo, tá ligado? Aqui, ó. Novo. É mesmo a merda, velho. Ele toca na pontinha e derrapa. É um viado. Ai, meu irmão. É isso mesmo. Isso. Vamos embora. Vamos embora, meu irmão. Aqui só tem tu e mais ninguém. Depois que toca o Xangô aqui, meu irmão. O crush, ele fica imortal. Porra. Rapaz, soltei essa vida mesmo, velho. Morrei de novo. Tomei no cu. De novo. É a mesma merda aqui, caralho. Que porra é essa de pulo de viado? Isso é só pra me fazer perder vida, esse corno do caralho? Isso aí, moro gudado, caralho. Porra, velho. O cara não pula. Eu tô segurando o X aqui. Eu tô quase acabando o botão aqui. Me tenta apertar essa porta, esse botão aqui, meu irmão. Que porra é esse? Isso é um viado mesmo, né, velho? Eu tô quase na pontinha do abismo aqui. Eu esqueci que essa porra tem o efeito 3D. Que o cara vai pra tudo que é lugar. Rapaz, eu quero cair sozinho do outro lado, velho. Eu esqueci que esse bicho é deficiente, filho de uma puta. Ficar no meio da plataforma, filho. A galera fala, ah, joga na setinha. Eu não consigo jogar na setinha, não, velho. Não tem mobilidade pra mim, não. Setinha é jogo de luta e olha lá. Isso, amigo. Passamos, velho. Vou até fazer um esquema pesado aqui. Pulei. Ganhei. Mata a dona aranha aí. E foda-se. Pronto, amigo. Maravilha. Agora é manga que nem a bobônica. Me dá pra fazer até a salada de fruta com essa merda. O fogo da mãe enjoando aqui. Esperou na boca. Acabou. É tranquilidade. Vem pra cá e mata a cobra. A cobra não morre não, essa vagabunda, não, velho. Eu acho que eu perdi um baragalha gaiúio aqui, velho. Pronto, velho. Meu irmão, o meu problema é aqui, velho. O meu problema é aqui, velho. Isso mesmo. Urugudato, porra. Vamos embora. Toca a Xangô aí. Vamos embora. Maravilha. 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 Sem problema. Sem estresse. Não, filho. Deixei que ele tinha morrido ali. Agora fodeu. Agora deu uma merda. Agora deu merda. Isso, filho. Urugudato, melo, baby, bitch. Não, velho. Não dá, velho. Não dá, porra. O cara... O negócio roda sozinho. Eu vou pra onde depois de aqui? O negócio roda e cai. Aí, fodeu. O pulo já é uma merda. Que esse viado rodando... Isso. Acabou. Isso mesmo aí. Eu tô fazendo merda. Não tô esperando o negócio chegar, não. Vai chegar um dia. Que eu vou chegar aqui. O negócio vai estar subindo. Isso mesmo. Toca fogo aí nessa viada. É foda. É foda. Que ele não consegue pular, velho. Pronto. É isso aí. Tamo vivo. Caralho, que ele não consegue? Por quê, Crash? Fala pra mim qual é o problema, rapaz? Quem foi os caras que fizeram esse rematch aqui, velho? Ninguém descobriu o endereço dos caras, não. Pra dar um murro na boca de um filho de rapariga desse. É isso mesmo. Vai pra cima do fogo aqui. Tem que pular na beirada. Nem na beirada o cara vai. O cara fica no meio do caminho. Tem um zero vida aí agora. Vão pra onde? Morrer. Voltar. Game over no caralho. É isso mesmo. Mara, galera. É forra. Pronto. Agora eu tô normal. Agora eu tô protegido, velho. Vou pegar pelo menos uma vida aqui, velho. Pronto. Maravilha. Ganhei pelo menos uma vida aqui já. Certinho. Bonitinho. Isso. Tem que pular. Tem que pular na ponta mesmo. O cara já cai. Tem que pular. Tem que ter um time do caralho. É porque é uma faculdade esse jogo. O cara tem que ter graduação pra rogar essa merda. Isso aí. Isso aí. Maravilha. Foda-se. É isso aí. Eu sabia que ia fazer merda. Finhão. Não vai, pô. O problema tá aí. O problema tá nele. Não tá em mim, não, velho. Porque eu tô lutando pra arrombar, velho. Pra que, porra, tem uma fase dessa, velho. Pra que, porra, os caras não chegaram? Ah, velho. Não faz esse bicho pular. Esse cara deu uma supial. Dá um pulo do maluco aí, dessa merda. Aí, foda-se. E por que ele tá ali doido, velho? Não vou nem pegar o... O outro... O Baragalli Gariuri ali. Porque, senão... Eu vou quebrar a caixa da felicidade. A caixa que vai me dar vida, né? Pega tudo que é maçã nessa bosta aí. Vamos embora. Ô, amigo. Que loucura é essa aí? Porque a gente foi pro outro lado. Tá doido, é? É que eu nem mandei. Isso, filho. Isso, filho. Perfeito. Filha da puta, tava só me esperando mesmo, velho. É, eu jogo a maçã se... Se eu bater nessa bosta. É isso aí. Tamo jogando. Tamo no jogo, hein? Tamo simbora, tamo simbora. Tamo bem, tamo melhor que todo mundo aqui. Temos quatro vidas, velho. Já beirando a quinta, hein? É nóis, filho. Só falta uma vida, velho. Será que é essa cobra que vai dar vida pra gente? É não. Depois que eu vi o fogo, eu voltei. Eu que recuei. Quando é que eu volto? Caralho! Na casa da peste! Pô, eu sou apressado, caralho. Pô, tô ficando com raiva do jogo. Tô ficando com raiva. Ah, não acredito não, pô. Vai tomar no cu, rapaz! Pô, esse mocego do caralho! Vai se fuder! Vai pra isso, já é de novo, já! Essa porra, dessa lança de caralho aí! Tô com duas vidas aí, aí! Falquei com duas vidas, nada, né? Game over mesmo? É melhor eu desistir! Aí tem que esperar a leva de mocego. Essa porra aí não... É de lua! Ninguém sabe quando vem, quando vai! Toma do seu cu também, aranha! Eu não consigo pegar 50... 50 manga nunca por aqui, velho. Não vai ter, não. Não vai ter estudo, não. Ah, ali era um checkpoint. Que doideira, velho. Nunca soube disso. Pronto, filho. Não vai, ele não vai, velho! Com a dificuldade, buceta! É, pelo menos daqui pra lá, uma vida eu pego, né? Pego não. Mas eu pego mesmo, velho. Não vai, pô. Não vou, não. Se eu for, eu vou me foder. Isso, filho! Maravilha, 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 maravilha! Porra! Acabou a vida, velho! Acabou essa merda! É, seria porque porra eu peguei esse negócio aqui. Eu vou esperar essa macumba acabar. E foda-se! Deixa eu tocar esse xangô aí do caralho. Vou esperar mesmo aí. Toca o xangô e bota pra roubar. Eu tô com quase uma vida. Ali é o ponto da vida. Você caiu, é só? Maravilha. Pego e cheguei! Isso! E aí, eu vou pra onde, velho? E aí, eu chego aqui e vou pra onde? Acho que tem um caminho pra lá, velho. Isso, amigo. Checkpoint. Que caralho! Uma vida! Porra, passamos, caceta! Eu não tô crendo nisso, não, velho. Sinceramente, eu não tô crendo que eu ainda tenho mais merda, não. Ó, pra isso, velho. Olha a merda que eu me enfiei! Caralho, caralho! Uh! Tem que ser na maciota aqui, caralho! Amigo? Porra, amigo. Passamos, velho. É isso mesmo? Vamos esperar chegar no cego. Vamos esperar chegar no cego, porra! Não tem pressa, não. Aqui é felicidade. Vai, bate de novo. Isso aí. Eu tô com medo de cair. Pô, amigo. Eu queria que eu dê só... Ah, ainda bem que tem um baragui aqui, velho. Ah, e é isso aí. Aquele velho beijo, aquele velho abraço. Os avisos com potência. Porra, e não é que ele conseguiu passar. Nem ele estava acreditando nisso. Se gostou, dá aquele like e se inscreva na zoeira. Se não gostou, pau no seu cu. Baixem a nossa extensão do Chrome. Assim você fica notificado na moral. Curtam as páginas e entrem nos grupos, deixem de viadagem. Pelo menos o sofrimento dessa fase já era. Fodam-se.